E aí galera, o frito está saindo em rosto aí, ó, lambari, joaninha, passado no trigo, a florinha tirando um bolinho, como é que é o nome desse bolinho, bolinho de chuva, tirando um bolinho de rosca aí, deve ter uns 5 litros de óleo cada um, uns 10 litros, um litro de óleo de papel, tem que pôr no, tem que pôr naquele negócio lá para tirar o óleo, esqueci o nome lá, aquele papel lá, papel toalha, ah já tá aí, já tá aí no rosto, olha só, eu não tava vendo, aí, com a verra os bloates aqui, ó, ó que delap dou? um pouquinho de óleo quente é bom para trocar o couro mas nasceu o couro novo ai galera acabei de virar os brutos ai tem mais para fritar lá? só essa frutada bruta quem é igual com peixinho frito deixe nos comentários ai passou no trigo né? passei passei no trigo tirar um bolinho de um rosto aqui né? é nós esqueceu a garrafa d'água no carro depois dava 7 km que não é para lembrar agora tem que ficar com cedo beber água do rio vamos ficar com sucuri começou olha 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 a frente está indo no rosto aqui ó desligar esse daí mesmo tem mais nenhum téma achei que iaạn vai lá no lexo machu pra comer um peixe frito ai você vem meu peixe frito raiz opa saiu do rosto deu certo achei que ia cair e desligou Desligou. Aqui, ó. Olha o limãozinho aqui. Não fica nem nervoso, ó. Chega de dar água na boca, hein? Dá. Rapaz, meu Deus do céu. Já vou ficando nervoso com um trem desse. Nem você fica, né, amor? Não. Então espanta a outra. Charrou! Charrou, vacarrou. Bora lá. Bora lá comer o peixe frito aí, ó. Torradinho, torradinho. Com limão. Quem gosta? Deixa nos comentários, hein? Olha, gente. Peixinho fresco. Nós queremos? Ó. Bora lá. A dona Florinda tá ninho, hein? Já tá filmando com a mão e comentando. Hahahaha. Tope. Tope. Tope, Cepetrão. Tope de linha. Mior do que isso, estraga, hein? É. Né? Você vai comer quantos quilos, Cepetrão? 10 quilos. Olha lá. Ó. Se necessita aqui pra todos os inscritos no canal, que acompanham a nós. Muito bem, nada é todo. Aqui na esquina, como dama, se inscrever e deixar o like e apertar a gente no sininho. Isso aí, é a dona Florinda. É isso aí. Eu ofereci esse frito aqui pra toda a galera abençoada que acompanha a nós. Isso. Ofereci pra todos, hein? Não esqueça de deixar o joinha, deixa tostar assim, deixa uma dica pra vocês, ó. Hum. Comendo sem tirar o espinho, ó. Deixa bem tostado assim, ó. Aqui é a Joaninha Lambari, da pescaria do Anhacho, né? Ela não ficou nem nervosa, ó. É. Até a gata e o enrosco tá comendo peixe, ó. É. A gatinha, gente, tá quase criando, ó. Ó o tamanho da barriga dela. Cadê a Patrícia? Não vai vir comer um peixinho, não? A Chiquinha foi jogar bola? Foi. A Patrícia tá lá comendo bolinho. Ó. Ah, trem bom, hein? O peixe fresco é outra coisa, né? O boi que se congelar pra depois fritar, bicho, já perde muito o sabor. Ó o enrosco, chamando a capa. Hum. 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 Pomba do ar tá cantando aí. Ué, jureti. Tem perdo do chapetel e da dona Florinda. É. Hum. 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 O que você usou de tempero, chapetel? Tempero baiano. Tempero baiano. Salsinha. Salsinha. Cebolinha. Cebolinha. Alho. Eita. A gente chamou na capa mesmo. É. Traz saco de tereré pra cá, mano, que eu já vou chamar um tereré na capa também. Ó a Sabiá cantando. Aguadinha pouco eu falei, né, Cê? Que ela tava cantando. Todo dia canta, gente. Todo dia canta, gente. Tem vez que canta o dia inteiro sem parar. Ela fica lá no pé de manga. Essa. Sabiá da laranjeira. Essa aí, pelo jeito, é fiotona ainda. Não é que a outra que cantava, cantava diferente. A mais grande. Chiquinha largou a bolsa dela aqui, os brinquedos e vazou. Com mais de uma florinda. Vai tomar, não? Uhum. Tá doce? Tereré, tá doce? É. Deixa eu pegar o tempo na refrigerante. Tereré pra mim beber. Caló. Uhum. Não é muito bom, não, porque o refrigerante tem gás, aí sobe pra cima, assim, o pó, aí passa, faz passar na bomba. Isso. Segundo dia que eu se engasguei. E aí, gostou tomar com refrigerante, né? Uhum. De limão também. Eu também. Mas nós estávamos tomando com um de laranja, né? É. Aí começou a subir pra cima, por causa do gás. Quando eu põe, está ensubrecido, hein, mano? Finaliza, dona Florinda. Não. Eu não tenho experiência em finalizar o vídeo, vai. Finaliza aí, já, Betão. Você já tem experiência, amor. Sim, gente. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Valeu, gente. Se inscreve, compartilha. Muito obrigado a todos. Vai treinar, dona Florinda, pra finalizar o vídeo, dona Florinda. Fique-se todo com Deus aí. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai, treina aí. Sai do enrosco, deixa nos comentários, hein, gente. Manga espada aí, ó. E a manga coração de boi. Olha os cachos de banana aí. Deixa eu filmar um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Um pranteio de banana aqui. Olha como é que tá. Quem lembra aí daquela vez que eu prantei, ó. Olha a banana maçã. Isso aqui é a banana nanica. E aí E aí Tchau.